Vem aí, Pânico! A maior audiência do rádio em todo o Brasil! We'll be right back. Stand by. Open Pânico! 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 Abençoe, minhas horas, a rede de jovens do Master. Meus queridos amiguinhos, vou contar para vocês uma história muito grande. Pai, eterno e inefável, Deus impalível, criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto e do alto e do alto e do altos temíveis. Tudo descobrem, tudo bem. Abençoe, meus filhos, com saúde, luz e justiça. Que cura, eu tô de glória, por reproduzir meu pai, que o pai se reivindicou. Meio-dia em Brasília! Pânico! 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 Vai começar mais uma cosqueira, é o Pânico! Puxa a escada e abra a torneira, vem fazer cocô! Quem foi menino, tira o sapato e vai sentando bem no chão. Que foi menina, fica pelada e pega no colchão. Pânico! Pânico! Vai começar o Pânico, não! Tira a mãozinha, vá, amassar a letra e pega do meu pé. Pânico! Pânico! Esse é o Pânico, queridos! Hoje é quarta-feira, nosso Robert. E hoje aqui está ele, Mauro Augusto Nevole Ferreira. Olá, Mauro. O nome da Avenida. Tudo bem, Mauro? O Mauro, ele trabalha com comércio exterior. É locutor com DRT. Faz locução comercial. Sério mesmo? Que comercial que você já fez, é, locução? Por enquanto eu faço... Fala mais perto do microfone. Locutor de quinta. Bem avulso. Ah, então você é um locutor avulso. Totalmente. É, cara. Eu sou profissional, meu amor. Eu sou profissional, meu amor. Muito bem, ele gosta das entrevistas. Boa. O que mais gosta é o fono voo e não quer que entrevistemos ninguém em especial. É isso aí, Mauro. Seja bem-vindo, Maurão. Mauro Augusto Nevole Ferreira, hoje aqui no Pânico, na Jovem Pan. Com o VNews. Oi, Emílio, beleza? Beleza. Hoje você sabe que vai ter parada dura pro Grêmio hoje, em Porto Alegre. E uma coisa que você não sabe, que fizeram uma baita peneira na fronteira. Barraram vários torcedores do Boca. Ah, fizeram muito bem. Maloqueiro não exerceu. Fizeram muito bem, porque assim, até a Argentina tem que ficar na Argentina. Fizeram uma peneira e o Grêmio tem que fazer no mínimo três gols pra ter prorrogação. O Grêmio vai conseguir. O Grêmio é um time de conseguir as coisas. O time de cara. É um time que não afina, não amarela. Não afina. É um time de macho, um time de homem. Exatamente. Futebol, futebol homem. Futebol força. Exatamente. Isso aí, futebol de balada. Aquela boiolice de futebol menino. Pai toa, né? Futebol arte. Moleque. 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 É isso aí, é isso aí, boletá. Vamos lá. Muito bem. É, seletipos internacionais. Hino do Grêmio. Ah, até a pedra. Vai, vai. Sem, 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 sem. Palavras de otimismo contra o béber gigante. Palavras de otimismo contra o béber gigante. Esse é o famoso exercício de lá. Ele quer ser engraçado, né? Quem? O couve? Ah, não tô brincando. O couve a gente finisse. Gente, eu não posso... Ele pode ser muito legal, mas ele não... Eu não desendo, colega. O couve quer ser engraçado, mas ele é gente boa demais. Eu não posso brincar? Pode sim, vamos lá. Agora rir é outro estranho. Mulher é como abelha. Ou da mel ou fecoada. É isso aí. Couve, convida. Quem você convidou? Couve, convida. Couve, convida. Emílio Surita, você sabe que... Não. Eu estava engraçadinho, é porque tinha um motivo, né? É. Tinha um motivo único. Hoje é uma mulher aqui que... Jamais, não é para o bico de couve. Não tem problema, mas... Será que essa mulher... Só estar do lado já é um grande feito. Será que essa mulher um dia olharia pra gente? Talvez pro Emílio, que é mais Lorde. Não, não sou Lorde, não. Você é um cara mais outro padrão. O Lorde é a linhagem, né? Já é padrão. Será que essa mulher olharia pra gente? Poder. Ah, não sei. Você é um cara poderoso. Jamais. Você é um cara poderoso. Eu vou dizer pra você uma coisa... Poder atrai as mulheres, sabe disso, né? Poder. Adoro o poder. Sempre que eu posso. Mulher adora o poder. Quem vem aí hoje? Priscila Borgonov. Nossa. Promoter. Gente, você que tá na internet... Entre agora. Ela é bonita e é chique pra caramba. É charmosa. É outro padrão. Cheirosa. É outra cara. É charmosa. Ai, 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 carioca. Ai, hoje vai ser difícil, viu? É... Vocês tão com vontade de nem... Não, não, não. Piada sempre é bom, senhor. Não, piada é bom. Vamos pagar. Uma piada sempre é bom. É o nosso presidente passeando com o seu assessor. O carro dele lá. Todo orgulhoso. Abistou um prédio, um edifício bonito. E tava escrito lá. Petrobras. Certo. Opa. Pegou, deu aquela cutucada na sessão. É aqui do lado, inclusive. É. Olha aí. Petrobras. Que orgulho, Petrobras Brasileiro, companheiro. É realmente. Vamos lá. Vamos lá, presidente. Orgulho, orgulho nacional. Vai mais à frente. Vê outro edifício bonito. Hortentoso. Ai, tá lá escrito. Eletrobras. Opa. Ele mais uma vez dá cutucado no assessor. Olha aí, eletrobras. Puxa vida, rapaz. Nossa maior cheiradora de energia. É orgulho pro Brasil. É. É muito legal. Eee, país bom. Mais à frente. Tá lá uma placa. Aí ele não entende muito bem. Cutuca o assessor. Ô, companheiro assessor. Oi, presidente. Rapaz, diz uma coisa. O que é hemobraz? Ao assessor. Presidente, não é hemobraz. Tá escrito é em obras. Em obras. Eu tava brincando. É hemobraz. As mulheres da latim. As mulheres da latim. Não fazeram mil puxetes. Elas são tão belas. Não tem as suas panelas. O solfim de é malar. Não fazer tão mal bem mais. Já está lá. O que é a mulher? Não tem as suas panelas. O que é a música? Meu nome é Monster. O que é o seu nome? Boa dia, Benito. Eu vou cantar o seu intonation. Bom. Dream. Red song. Let me run. Ever from that. No real. Gather real. Nossa senhora do guarda-loupas. É por isso que eu sou pânico. Pânico will be back. And you'll be pumped. Day after day. Hit after hit. This is number one. Show. One. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ah. Ah. Marcos, você é uma pessoa autêntica. Graças ao bom senhor. Você é uma pessoa original. Original verdadeira. Você mora com seus pais que você quer. Porque eu quero. E você não está nem aí. Porque os outros falam. Porque os outros morram. Por quê? Porque eu faço o que eu quero e ninguém manda em mim. Porque você é original. Exatamente. É verdadeiro. É sim. Como? Como Guaraná Antártica. Esse é o bom. Quem é o que é, sabe o que quer. É isso aí. Guaraná Antártica é o que é. Mandou bem demais. Guaraná Antártica. Muito bem. Senhoras e senhores. A partir de agora você já pode acessar o www.paniconainternet.com.br. Já temos aqui ouvintes de Vila Velha, no Espírito Santo. Já temos ouvintes de Minas Gerais, de São Luís, de Curitola. Oh, que beleza. De Petrópolis, no Rio de Janeiro. Opa. Onde está a seleção. De São Paulo, no Rio. Certo. Temos Três Corações. Beleza. Você pode entrar no blog do Pânico, Pânico na Internet, ponto com.br. Porque senhoras e senhores. Isso é para acabar a semana. Eu não preciso ter programa o resto da semana já. Hoje, aqui no Pânico, Priscila Borgonal. Boa tarde. Boa tarde. Uma mulher que exala. É outro padrão. Vitória Secrets. É a genética mais apurada. É uma mulher, é uma mulher que é... Eu vou te falar. Ah. Você não tem o que falar, você percebeu. Não tem, não tem. Você percebeu que você... Exatamente. Não tem atributos. Não tem atributos. Não tem adjetivos. Suor é viã. Não tem adjetivos. Uma mulher desse naipe, dessa categoria. Ah, muito obrigada. Empresária, produtora de eventos, assessora de imprensa. Nasceu em Santos. Santíssimo. 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 Comeu muita queijadinha na biquinha. Mudou muito de balsa. Muita biquinha, né? Biquinha. Exatamente. Você ia na biquinha? Ponte Pencil. Todo mundo fala. Você já comeu a queijadinha? Já. Já foi no aquário ver o Leão Marinho quando era vivo? Já. A Macaé morreu, né? Morreu, coitadinha. Mas qual queijadinha? Aquela que a mosca fica... Aquela da varejinha. Ah, é bom. A da vareja é melhor. Aqui, eu pôr uma telinha em cima, só pôr-se aquelas verdonas. Você já passeou na Ponte Pencil? Já, muito. Não, não acredito. Ilha Porchat. Ilha Porchat. Namorou na Ilha Porchat? Não, aí não deu tempo, porque eu saí de Santos muito nova. Você saiu com que idade? Treze. Treze anos. Então, a parte não deu pra namorar lá. Ah, entendi. Você nunca foi lá? Saiu pra modelar. Como é que chama lá? Tem uma boate. Juá. Juá, né? Não, Juá é no Rio. É Juá? Tô sabendo bem. É Juá é no Rio. Como é que chama? Como é que chama? Qual boate? Terraço. Lá, no terraço? Terraço. É, Ilha Porchat. Ilha Porchat. Eu não sei quem é. Ela é novinha. E o baile das frutas do Ilha Porchat? Isso, a turma sai com saco de lixo. Assim, eu vi na TV. Isso é chique. É uma mulher mais bonita casada, como é que é o concurso? É, a mais bonita. A mais bela casada. Aí você foi pra onde? Você foi pro Japão? É. Com treze? Com treze anos? É. Você foi sozinha, Borbonova? Eu fui sozinha. Eu fui com outras brasileiras na época. Cada uma foi trabalhar com uma agência. E aí eu passei seis meses lá. Depois eu voltei. E aí já comecei a ficar em São Paulo e alternar. Então eu fiquei seis temporadas de seis meses em Tóquio. Indo e voltando até que eu fui morar no Rio. Bom, então você é meio japa já, então. Então você foi pra lá. Mas você não tinha medo de ficar lá com sua mãe também, com sua família? Ainda mais é uma cultura. Três anos. Uma cultura de crementa, né? Ela foi super corajosa, eu achei, assim. Mas ela não quis me tirar essa oportunidade. E é engraçado que as escolhas vão levando as outras, né? E tudo foi acontecendo na minha vida depois disso. Então eu vim pra São Paulo, depois eu fui pro Rio, depois eu voltei. E acabou que eu fui me atirando, assim. E as coisas, graças a Deus, foram acontecendo. Que bom. Muito bem. E a tua mãe não foi porque não podia, porque não queria, porque normalmente com treze anos, né? Na verdade, assim, ela poderia ir, mas eu queria ir sozinha. Você falou, fica aí, véi. Fica aí, eu quero me jogar. Um lixo o saco, né? E também, obviamente, financeiramente, a agência em Tóquio, as modelos recebem pra ir, fecham o contrato e depois que você trabalha, você paga tudo pra agência. E aí o que sobrar o lucro é teu. Então eu já tava investindo naquela época. Falei, mãe, fica aí, porque vai sair cara a brincadeira. E com quantas meninas você morava lá no Japão? Ah, daí diversas vezes. Eu já morei com duas, com três. Morava no apartamento com três meninas? Já. E todas brasileiras? Não, nem sempre. Na primeira agência que eu fui, a Zucca, que é uma das melhores lá de Tóquio, eu comecei a morar com três canadenses. Era uma loucura, porque eu achava elas umas porcas, umas enlouquecidas. Umas porcas. É. Diz que modelo é muito porca, né? Putz, diz que caso é um modelo. Olha, eu não sei esse modelo, mas dependendo da nacionalidade. A calcinha fica pendurada assim, em cima do fogão agora. Diz que russo é porcaça. Olha, a época que eu passei lá, a maior dificuldade que eu tive foi australiana, canadense. Aí tem essa coisa, você tá acostumado a viver de um jeito e eles têm outras porcas. Mas, por exemplo, porca, em que sentido? E não tomar banho? Ah, bagunçada, suja, não lava as coisas. Aí tem duração em qualquer lugar. Eu sou casado com uma sueca. Toma banho de 15 em 15 dias. Claro que não. É a cultura deles. De 15 em 15 dias minha mulher com a mamãe. E o cabelo fica aquele sebo. É verdade. Ele esconde o cartão de crédito e o dinheiro embaixo do sabonete. Não, é verdade. Você sabe que eu morei com uma australiana que ela tirava a calcinha assim e jogava debaixo da cama. É mesmo? Aquilo, eu falava, gente, eu vou expulsar essa moça do quarto. Mas isso é cultura. Expulsei, óbvio. Fofinha. Quantas pessoas dividiam o quarto? Sai daqui, fofinho. Quantas pessoas dividiam o quarto? Com duas camas lá, os apartamentos ali são tão finos, tudo eletrônico. A gente tá falando em Tóquio. Pequeno espaço, mas bem bacana, moderninho. Mas chegou uma hora que eu falei, olha, você me troca de apartamento, você tira essa menina daqui, porque eu não vou ficar com essa porca. Mas botou moral. Chegou já. Ah, não, você gosta de nego porco. Você curte. Ah, manda nem o porco. Você quer ir pra mim o porco. Olha a cara dela. Pois é. Agora, posso fazer uma pergunta, meu, de nego burro? Pois não, claro. Eu não entendo muito isso aí. É um prazer. Mas por que que a pessoa, assim, negócio de moda, até a gente ouve falar Milão, Nova York, Paris, sei lá. Por que que a pessoa vai pro Japão? É forte o negócio de moda no Japão? Lá tem um mercado financeiramente muito bom. Então as pessoas acabam indo porque é rentável e eles têm uma necessidade, eles adoram brasileira. E obviamente eles adoram levar muita gente de fora, de todos os países e as brasileiras agradam muito. Mas era passarela o modelo fotográfico? Ou os dois? Olha, eu quando, o tempo que eu trabalhei lá, eu só ia pra lá porque me ofereciam outras oportunidades e pra mim eu achava o mais rentável ir pra lá. Tipo, se você quiser ir pra Europa, você paga tudo e se você trabalhar, foi lá. Você ainda tinha essa segurança e eu, como comecei a ir muito, já tinha vários clientes que me contratavam sempre. Então já era certo que eu ia trabalhar. Então eu já saí daqui com o contrato, assim, se eu não trabalhar, eu já vou voltar com uma grana bacana. Então eu ia. Quanto ganha? Em Dodgers. Em Dodgers. Olha, eu quando fui a primeira vez, que eu tinha 13 anos, eu fui com um contrato de 20 mil dólares. Putz. Eu tava na minha casa em Santos, eu nunca tinha feito uma foto. Não, dá pra comprar queijadinha ali, mas, nossa. Não, pra mim tava ótimo. Então, mas você ganha 20 mil dólares pra ficar quanto tempo? Seis meses. Não, eu fui pra um contrato de dois meses. Aí acaba que você começa a trabalhar muito e aí a gente tá vai te mantendo. Porque você quer ficar, você tá trabalhando. 20 mil dólares em dois meses. É. Aí você ficou seis, dá uns 60 mil dólares. Não, aí obviamente que você não mantém, isso era só pra você ir e aí correr esse risco, né? Se agradasse muito bem e não voltava. Se agradar, agradou, se não agradar, pelo menos você tinha uma segurança ali. E aí eu fui ficando seis meses, porque daí eu fui pegando um monte de trabalho e as coisas foram acontecendo e aí não tinha pra que vir embora, pra que voltar. Lógico. E aí vou ficando. E a verdade é que o japonês é um tarado. Japonês total. Nossa. Mas ela tinha um mudeu lá. O japonês depois de um saquê, né? Nossa, fica soltinha. Se jogarem, se jogarem, se jogarem, se jogarem, se jogarem, se jogarem a faltar respeito com você alguma, alguém assim, não é não? Ela tinha treze anos. Treze anos. Sim, daí, os caras, se eles não sabem, os caras, aqui numa revista eles fazem leilão de calcinha de menina de primeira menstruação por dez, quinze mil dólares. E ela já era desse tamanho já. Eles compram, eles compram. Eles têm esse fetiche de estudante, né? É, eles têm essa coisa. Exatamente, é. Tanto que todas as revistas pornosas, coaxes, letreiros, é tudo com a roupinha da estudante, colegial, com a menina. Eles não têm a moral cristã. Não. Não tem. Não tem. Depois de um saquê, então... Por isso que eles são loucos. Mas chegaram a faltar... Não existe a moral de receita, alguma coisa? Não, não. Você sabe que quando eu morei em Osaka, o tempo que eu fiquei em Osaka foi mais difícil porque é uma cidade mais interiorana. Então eles não estão muito habituados a ver estrangeiros, ver mulheres de outras nacionalidades. Então sempre... Chama atenção. Chama atenção. Chama atenção no mercado, era uma loucura. Eles perseguiam, os estudantes vinham correndo. Hello, hello. 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 Todos querendo conversar. Bom, e aí? Aí você também foi pra Europa, foi pra... Não, não fui. Só Japão. Só fiz essas seis temporadas e encerrei minha carreira. Por que isso? Por quê? Você parou em 98, né? Você parou no ano, então. Você parou porque você casou? Acabou assim, que eu fui indo porque foi acontecendo e aí a última vez que eu fui também, coincidentemente, foi a vez que eu e o Fábio não tínhamos nos conhecidos e eu também tinha uma vontade de voltar a estudar, de voltar a fazer tudo que eu não fiz esse tempo que eu fiquei morando fora. Então, isso foi uma coisa meio quebra galho pra você. Você nunca quis ser modelo mesmo. Foi na verdade pra uma saída de Santos. Oi, quer ir? Ahn? Tá. Vamos, né? Ele arrumou uma grana legal, comprou só a terra. Não é uma coisa que você falou, não, vou ser modelo. Acho que foi muito mais uma oportunidade de viajar, de conhecer o mundo, de ter experiência com outras culturas. Você não tinha pretensão de seguir carreira de modelo, né? Não. Tanto não tinha que aí fumarar no Rio, lugar mais pra não seguir carreira, né? Não, mas você foi nova porque você casou. Não, sim, mas se eu fosse essa minha prioridade, seria o último lugar do mundo que eu podia escolher pra viver, né? E não teria casado mais nova também. É, talvez eu tivesse postergado, né? Olha que bonita. Postergado. Ah, é uma mulher. Você joga pra prepotelando, né? É, é uma mulher. A gente não tá acostumado com esse tipo de... E aí você ficou oito anos casada. Foi. Oito anos. Então você deixou tudo por um grande amor. Foi. É, pode ser assim. Não, não, bonito. Isso foi bonito. Deixou tudo por um grande amor. É uma coisa maravilhosa, porque o amor vai penetrando dentro de você e que você começa a sentir as coisas datando. Vem de dentro do âmbago pra fora. É uma coisa introspectiva. E você sente quando você gosta das pessoas. Também vou me dar aquele, meu amor, eu não sei por que você largou. Com aquele olho azul maravilhoso. Eu vou cantar pra ele. Pro Fábio. Depois pra você. O Fábio Assunção. Fala sério. Ele é bonito. Mas anda com os orros. Porque ele é tonto e largou você. Nada a ver. Olha só o protótipo de mosquito. Vou dizer uma coisa pra você. Se eu não se invete na minha entrevista não, porque agora, daqui a pouco eu vou falar com você. Mas Priscila, me diz uma coisa, meu amor. Posso fazer a pergunta pra você? Claro. Posso fazer? O que que deu na cabeça de casar tão jovem assim? Foi desespero? Ou porque você ficou apaixonada pelo galã da televisão? Ele tava fazendo alguma novela que você se apaixonou por ele? Ou foi pessoalmente que você conhece os santos? Nossa. Fala devagar, você quer falar rápido pra você? Seu brinco de prender, parece um badalo de cinza, seu brinco. Pode fazer com o seu brinco assim na televisão ou foi pessoalmente? Não, olha só. É que assim, quando a gente se casou, na verdade, ele também não tinha a proporção que ele tem hoje. Né? Você imagina. Há 10 anos atrás, ele tava começando. Há 10 anos atrás? Na verdade, foi uma consequência. A vida dele foi crescendo, a minha também. Hoje ele se tornou o que ele é. Já era, enfim. Então, não aconteceu. Você também namora, não namora? Eu sou casado. Sou pai de famílias. Casei sempre. É o amor, é o amor. É bonito o amor. Uma perguntinha pra Priscila. O amor nos leva para Caminhos. Outras dimensões. Exatamente. Para Caminhos. Processo cárbico. Exatamente. É verdade. Exatamente. Então, que é isso. Bom, e hoje em dia, a Priscila, ela tem uma empresa. Uma firma. A Office Com. Exatamente. Ela tem uma empresa chamada Office Com. Ela faz o quê? Ela faz eventos. Por exemplo, o camarote lá da Nova Esquim no Rio de Janeiro, é ela quem faz. Ela que produz. O show da Vanessa Falabella, que vai acontecer dia 21, é ela que vai fazer. O que é a Vanessa? O que é o Clube Rec? Onde é o Clube Rec? O Clube Rec é um lugar novo que abriu... Você acha que eu estou por Dentrex? Não, mas eu também não sei. Você acha que eu estou antenado? Você nem quer a Vanessa? Eu também, não sei quem é a Vanessa. É ali na Jerônimo da Veiga. É uma casa nova que abriu, muito bacana, que tem shows e tem também turma. Toda uma programação de DJs, é uma casa meio eletrônica e agora com um pouco de bossa nova. A gente lá no escritório está cuidando, na verdade, na parte de assessoria de imprensa. E a Camila Lamogli, a minha sócia, cuida lá no escritório. O nome é bom, o nome é bom. Também ela está fazendo a Copa de Golfe da Pai em Vinhedo. Ah, eu fiz sexta-feira. Foi sexta-feira. Foi super legal. A Eliana, queria até agradecer, foi. A Eliana dos Dedinhos. É, a Eliana apresentadora. Eu só gosto dos dedinhos. Foi bacana, a gente conseguiu uma boa divulgação. Acho que ela está namorando alemão, você está sabendo ou não? É verdade isso. A Eliana está namorando alemão, né? Tem essa informação quente. Vamos ligar para ela daqui a pouco. Daqui a pouco nós vamos ligar para ela. Fez também Martini Ski Week. Martini da Vila. Em Las Lenhas. É, a gente está indo sábado, às 30. Las Lenhas é um lugar chiquérrim, não é? Por isso não convida nós para ir esquiar em Las Lenhas. Quem vai? O Alemão. O Alemão. O Alemão. O Alemão. Paola Oliveira. Maurício Matar. Só gente famosa. E a Eliana vai também? Não. Ah, tá bom. Esses artistas recebem cachê para... Não, na verdade é uma ação de relacionamento que a Martini está fazendo. E a ideia desse projeto é que cada ano seja numa estação de esqui diferente. E a gente está levando as pessoas mesmo para se divertir, para passar uma semana lá. E você vai também? Eu vou também. Vê se ela é bobo, né? Agora pergunta se vai sozinha ou acompanhada. Aí, não, isso não interessa. Aí o que ela vai fazer? Ela vai fazer o Fashion Run do Shopping Guatemi. É, vai ser legal também. Dia 1º, uma corrida de 5 quilômetros no Shopping Guatemi com personalidades. Eu posso dizer que... Mas como é que você vai fazer isso se você vai ter em Las Lenhas? Calma, Carioca. Calma, espera só um segundo. É a empresa, não é ela. Aí o desfile da Companhia Marítima no São Paulo Fashion Week. Foi massa. Toda a produção do evento que contou com Fernanda Lima. Que também é espetacular, né? Ela arrasou na passarela. Ela é espetacular, né? Ela é linda, o desfile foi incrível. E ela ama a gente, ela adora vir aqui. Ela é legal. Ela é a nova estrela, né? Da Companhia Marítima. A gente acabou de fazer o catálogo lá no Vila Nayá, em Corumbau. E ela tá de matar. De linda. É maravilhosa. Então, mas aí, por que que você, por que que você virou uma executiva, por exemplo? Pra que que você não tá lá de modelo? De modelo pra executiva. É. Eu acabei descobrindo que eu gosto dessa outra parte, de ficar e não ter muita paciência, assim, pra... Você gosta de organizar. Eu gosto de organizar. Eu sou produtora executiva. Então, lá no escritório eu cuido exatamente das campanhas de moda. Então, eu gosto de fazer a coisa acontecer. Eu não gosto de ficar lá à mercê dos outros, esperando. Eu gosto desse outro lado. Então, eu fui atrás do que eu gosto. E aí, quando eu conheci a Fabiana, aquela que é, ela já tinha o Office Com. E aí, a gente se associou. Depois entrou a Camila. E a escritório foi crescendo, porque cada uma faz uma parte, uma parte que gosta muito. Então, a Camila, a Fabiana faz a parte toda de criação, de moda, de conceito, de consultoria, de estilo. A Camila faz a parte de assessoria de imprensa, que a gente cuida das marcas de moda e dos atores, né? De vários. E eu faço a parte toda de RP e executivo. São três mulheres, três sócias. Três sócias. As superpoderosas. É. E, por exemplo, como é que você faz assim? Como é que cuida da carreira? Por exemplo, a Mariana Ximenez, Marcelo Antoni... Posso falar sobre isso, rapidinho? Não. Por que você trabalha assim com gente, assim? Ah, assim, top de linha. Você chega a um cara muito ralé, assim, um ex-BBB, assim, do edição 2. Fala, eu quero que você seja, faça assessoria pra mim. Como você fala, não? Você exclui o cara. Você não tem nada a ver com a minha marca. Você é ralé, você é um lixo. Assim, hoje a gente tem um escritório e um posicionamento no mercado e a gente, obviamente, quer se associar a marcas que tenham um posicionamento que vai de acordo com o tipo de trabalho que a gente executa. Então, por isso que a gente tem muita gente... Há uma triagem. Há uma triagem. Marca bacana, Companhia Marítima, Dateli, um mais um, enfim. São várias marcas, a Mr. Dan Sauer. E a parte de ator, a Camila cuida muito pessoalmente e é um trabalho que você se envolve muito. Então, você tem que se afinar com o pensamento daquela pessoa, porque se a pessoa pensa de um jeito, você pensa de outro. A estratégia de... Rola. Não vai acontecer. Se a pessoa quer ficar apelada na revista e se você acha que o legal é outra coisa, não vai acontecer. Então, eu acho que essa é a ideia, assim, sem nenhum preconceito. A gente não tem preconceito com ex-BBB, ex, não sei o quê. Acho até feio... Rotular. Rotular as pessoas. A ideia não é essa. A ideia é que a gente quer trabalhar com quem a gente acredita. Muito bem. Mas você aqui, segundo a informação, você fez teste para trabalhar no video show e fez uma novela do SBT. É mesmo? Procede essa informação? Procede só do SBT. Do SBT, da novela. De novela que ela fez, eu leio. O Fernando Roncoleta é super meu amigo. Ah, Roncoleta. E ele fica sempre me pedindo, me pedindo, me pedindo. E acabou que houve a possibilidade mesmo de eu estar fazendo essa novela e eu dei para trás, assim. Mas eu também, às vezes... Por quê? Por quê? Eu te pergunto. Por quê, menina? Por quê que você não faz? Por quê que você não faz? Por quê? Desculpa, tá? Ficou nervosa. Ela deu para trás. Eu faço isso do dia. Porque eu acho que tem que ter um investimento. Não tem que ter investimento. Pois é, você não vê a Ana Hickman? A Ana Hickman se viu muito bem. Apresenta muito bem. Mas ela é apresentadora. Então, mas você pode também fazer isso. Você é solta, articulada, chama ela para a novela. Você fala bem? Você fala bem? Você é bonita! Ela vai levantar, vai embora. Ela vai levantar. Essa voz é a voz de Deus, né? É, achei que não... Não, não foi assim. Não era o caso. Você não quer fazer novela. Não quero. Eu até fui, acabou tal. O Ron Cliente já me convidou também para tentar um programa lá. Então, mas vamos lá, Vera. Por que você não faz? Ah, sei lá. Não é o que me toca, assim. Olha que mulher esquisita. Melhor, melhor. Por que melhor? Tanta gente quer esse Robert, que ela quer ficar por trás. Você não sabe o talento dela? Muito bem. Eu vou tocar uma música. Você deixa eu tocar uma música? Por favor. Eu vou tocar uma música agora. Geneval Lacerda. Por quê? Vamos tocar um baião. Depois eu tenho uma pergunta para fazer para o policial. Lá vem ele, lá vem ele. O Emílio está louco. Ele não deixa ninguém falar hoje. Olha só o Zangão. Olha o Zangão. Se ele quiser, você sai, né, Emílio? Zangão? Se ele quiser, eu vou embora. Não, não precisa ir embora. Eu sei que você não vai embora. Eu acho muito interessante a história dela. Claro que é. Não é bacana. Bem bacana. Eu só quis... Oi, meu amor. Ela contou, saiu de santo. Sabe o que você está com inveja na minha voz? Ah, carioca. Ai, carioca. Você é horrível. Olha só. Muito bem. Eu vou tocar uma música. Daqui a pouquinho a gente volta. Quem quiser saber mais da Priscila, você mande aqui no blog. Mande nos comentários as perguntas aqui. Pânico na internet.com.br. A gente volta daqui a pouquinho. Jovem Pan. Jovem Pan. É uma pessoa muito doce também, de bom coração, que ajuda. Priscila. Chegou, Dono. Chegou a Madre Teresa. Chegou agora ela. Chegou agora ela. Chegou agora ela. Eu preciso de Gandhi hoje. Ela veio da roupa do Gandhi hoje. O Gandhi. Ela vem. Chegou. Ela ajuda. Você não pega dinheiro da plateia para ajudar. Ai, mentira. Ela pelo menos ajuda. É mentira. Muito bem. Você tem alguma pergunta aqui para a Priscila, dona japonesa? Lógico, lógico, lógico. Faz uma pergunta repetida, vai lá. Priscila, deixa eu te falar uma coisa, perguntar uma coisa. O que que você acha que é assim, porque a sua empresa cresceu muito assim, e a Oficicom. E o que que você acha que... Nossa, velho, meu. Isso acordou faz 10 minutos. Tá aqui lá miséria, meu. Vai, faz a pergunta. A gente acha que... Por que que você acha que vai ser tanto sucesso assim? Por que que você acha que deu tão certo essa parceria sua, da Fabiana e da Camila? Olha, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem uma coisa... A gente tá plantando trabalho, né? O Oficicom esse ano vai fazer 11 anos. Caramba. Então, acho que, na verdade, a gente tá tendo retorno de tudo que a gente investiu, né? Até agora. Acho que agora começou a ter uma visibilidade maior, mas acho que é um retorno mesmo. Do trabalho que a gente vem fazendo ao longo de tantos anos. Entendi. E como que você escolhe, por exemplo, eu sempre tive essa curiosidade. Uma vez eu ouvi até uma matéria que saiu sobre isso. Como vocês escolhem, assim, pra determinados eventos... O seu mailing? É, o mailing. Tem a ver com a marca? Como que é? É, geralmente, eu escolho tanto pra envio de catálogo de moda, como pra evento, camarote. Muito de acordo com o produto e o perfil daquele produto, daquela... da história em si. Tem que selecionar assim, entendeu? O camarote, ele tem um perfil. Obviamente que o cliente me dá sempre um briefing. Enfim, olha, meu briefing é esse e dentro disso eu coloco as pessoas que eu acho mais apropriadas. Agora, como é que você faz pra dar um stick em alguém que não foi convidado, mas de repente é uma pessoa famosa, vai? Eu tenho que explicar sempre pro cliente que tem que ter um jogo de cintura. Porque, assim, não exatamente as pessoas mais legais são as pessoas mais famosas. Então, eu acho que quando a pessoa me contrata, ela espera que eu tenha esse bom senso. Então, quando eu falo no camarote, olha, vamos convidar tal pessoa, e aí, óbvio, sempre aparece, mas eu não sei quem é, mas eu sei. Mas ela é gente boa, tranquila. Eu sei, eu tô falando pra convidar. Eu tô falando é porque eu sei o peso que essa pessoa vai dar, a credibilidade que ela vai trazer. Tá, mas chegou lá, sei lá, o... O Dunha, o Dunha, o Dunha. O Dunha, ele fez uma... O Dunha faz malhação. Isso. Tem pessoas que são títulos. E ele chega na porta e não foi convidado, mas ele quer entrar. E aí? Você vai na educação, vai na... Mas, assim, quem chega na porta e não foi convidado, não vai entrar. De jeito ou maneira. Porque eu não vou estar na porta... Ah, mas chama a Priscila, conheço ela. Ah, mas aí não tem essa coisa de chama lá dentro. Eu acho assim, quem... Eu costumo dizer pra todo mundo, quem tem que ser convidado foi. Então, não tem essa coisa de porta na hora. Não adianta nem chegar lá... Entendeu? E, obviamente, que eu sempre deixo uma pessoa da minha equipe. Ela, com certeza, vai saber avaliar se aquela pessoa tem que estar dentro ou tem que estar fora. Se for uma pessoa que tem que estar dentro, ela vai entrar. De repente, ela entra. Vai entrar. Eu acho essa vida tão chata, essas férias... Deve ser um saco. É que, assim, o meu mailing, eu não trabalho muito com noite, né? Quando eu faço eventos, sempre direcionado mais na área da cultura, de teatro, shows, entretenimento. Ah, você não é muito balada. Não, a gente não faz boate. A gente procura... Porque a gente tem um escritório de moda, né? Então, eu acordo todo dia, eu dou atendimento pros meus clientes, enquanto agência, né? Então, seria inconciliável viver na noite e ver o dia. Você não sai assim à noite? Não, eu saio, mas, obviamente, tem um outro comprometimento. Vai sozinha, acompanhada. É isso que eu queria saber. Quem trabalha na noite, tem que viver a noite. Tem que ficar lá até altas horas, acaba bebendo. Você imagina se até essa rotina todo dia... Tá vendo, japonês? ...e nove horas... Não! O que é que é isso? Você vai dizer que não bebe também. Eu saí um dia, semana passada. Também não bebe. Parei de beber. Parou de beber. Verdade, fiz uma promessa. Ai, veio lá, anda bebendo agora. Eu tenho uma pergunta pra Priscila, é melhor. Eu vou pra Priscila. Tudo. Onde você tá? Ai, que salva. Ah, Priscila é tímida. Tira o óculos, olha no olho. Não, deixa a t-net no seu. Ela vai ver que ele é vesgo. É, é complicado. Priscila. Manda. Você tá casada, solteira? Eu tô namorando. Tá namorando? Tá lendo? Que coisa. É conhecida a pessoa? Ah, daí vai ficar todo mundo na curiosidade. É mesmo. É um namoro secreto. Você gosta de... Não, é que eu não gosto de... Expor. Não gosto de ficar. Claro, claro. Não é necessidade. Mas se você um dia te encontrar na noite e você com essa pessoa, é normal encontrar. Com certeza. Não, vai estar com um cachorro na noite e você com essa vela, sai como uma coruja. Não, mas você me interpretou mal, meu querido Bruno. Um homem, vem um papagaio e vem um iguana. Se ela realmente quer ficar na soça, né? De repente ela tá trabalhando, ele não vai estar junto. Porque de repente ela tem que estar... É um tag, meu. Porque de repente na noite ela tá trabalhando, o cara não vai ficar do lado dela trabalhando. É isso que eu tô querendo dizer. Certo, Priscila? Não, é, não é a minha segurança. Agora deixa eu fazer uma pergunta pra você. Vou fazer uma pergunta. Por exemplo, tem uma notícia aqui da nossa querida japonesa. Mas é mentira, gente. Todas são mentiras, Sabrina. Gente, juro por Deus. Nós estamos aqui há cinco anos juntos. Eu juro por Deus. Não teve uma notícia que foi verdade até hoje. Mas, gente, olha, eu juro... Deixa eu ir falar. Sabrina Sato bateu boca com uma moça no banheiro da boate disco. Pelo que se soube, a discussão começou por causa da carteirada que a musa do pânico da TV deu ao entrar no toalete. Como a fila estava enorme, a mestiça achou que não haveria problema algum se ela passasse na frente das outras moças. Aí foi que ela se deu mal. Depois de ser avisada que deveria ir para o fundo, a beldade obedeceu. Porém, poucos minutos depois, voltou para o começo da fila, como se nada tivesse acontecido. A atitude da ex-BBB fez com que ela só não fosse vaiada pela aula perfeita, como também ouvisse palavras de baixo calão. É a sua cara. É a cara dela. É impressionante. A Dani, filha que tu tinha, Dani Carvalho, estava lá comigo na fila. Ela sabe muito bem. Ela põe a culpa nos outros. Ela sabe muito bem a verdade. A gente estava na fila, uma fila gigantesca, gigantesca, gigantesca. Aí, beleza, eu estava lá conversando, todo mundo conversando comigo, eu estava conversando com um monte de menina, um monte de menina. Aí, lá da frente da fila, sai uma menina e ela foi contando na minha direção e ela chegou em mim e falou assim, você é uma idiota, sua loira burra. Sim. E começou a me ofender. Aí eu falei assim, ai, desculpa. Eu fiquei sem ação, assim, eu não sei nem tentar mal. Você furou a fila do banheiro. Não, eu falei, eu estava lá no fundo. Bebaça, furou. Falei, desculpa, desculpa. Ela, eu não aguento mais ficar nessa fila. Você é culpada nessa fila, você é culpada. Tudo era culpado na vida dela. Ela chegou e saiu. Aí ela pegou e saiu da fila e foi embora. Aí eu que cheguei e saí de lá contando para todo mundo. Gente, eu fui agredindo no banheiro verbalmente. Eu acho que de eu ter falado para todo mundo, eu acho que vazou essa notícia aumentada. É, que você furou a fila, é aumentada. É, sabe nem lá. E eu saí de lá. Aí todas as meninas do banheiro ficavam, nossa, para a mulher não, não fica mal não. E o Júnior estava onde? O que? O Júnior estava lá dançando na festa. Essas coisas acontecem nas festas, que ela faz tal, de pessoa furar fila. Barraca, mas barraqueira. Priscila, eu juro que eu nunca fui a vida, gente. Chama ela para uma festa tua. Já fui várias da Priscila. Então, não fez barracos? Foi mesmo, nunca fez barracos. Nunca fiz barracos. Não, não fez. Não, não fez. A Lúcia não fez nada. Casamento da Vanessa, beleza. Não fez, não. Só pouco carregada? Não, não. Não. O tem móvel, é... Por isso que eu parei de beber. Era tanta comida que ia até do risoto no chão. Muito bem. É, isso, se acontece isso numa festa, como é que você que vai lá e... Já aconteceu, é... Pessoas furando a fila do banheiro? Não, já aconteceu, assim, desentendimentos. Mulheres, mas... Eu nunca participo, porque eu falo, ah, chamo segurança, não tem nada a ver com isso. Mas é gente brigando por lugar na janela do camarote. Você não sabe com quem você está falando. É umas coisas, assim... As pessoas se acham. Você não se olhou no espelho, você não é uma pessoa educada. É verdade. Acho que falta um pouco... As pessoas não sabem viver muito em sociedade. As pessoas são mal educadas, as pessoas furam fila, as pessoas dirigem mal, as pessoas xingam. Olha, meu... As pessoas furam fila. As pessoas jogam papel no chão. Eu tenho vontade de morrer quando eu vejo a pessoa abrir a janela do carro. Pum! Passa. Escuta, você vive aonde? Mas por uma dessas eu nunca tinha passado na minha vida. Vim por a fila? Eu nunca fiz agredida, mas tem uma coisa assim também. Eu fiquei muito prexamada por isso. Mulher é um vítimo de ciumento, né? Eu fui embora assim, foi xixi depois. Só de repente porque viu ela, porque é mais bonita. Às vezes você nem quis passar na frente. Você foi ali lavar a mão. Ciume, né? As pessoas já te olham feio, já te xingam, já te xingam. Eu sou bem, foi sem querer que a Sabrina fez isso. É uma boa fila. Não, eu juro que eu comprei fila porque ela sai. Não é normal dela fazer isso. É sua cara. Ela chega, já quer entrar. Não é normal. Eu fiquei uma hora na fila esperando tremendo a perna com medo. Ela chama pouca atenção também, né? Eu tenho um monte de vergonha. Eu tenho um monte de vergonha. Eu tenho um monte de vergonha. A Sabrina é largar a bolsa para a pessoa afogada. Muito bem. Mas vamos, vamos, vamos mudar. O Horácio, o Horácio, o picho. Vamos virar a página. O Horácio nos fica o braço a pegar uma água. Vamos virar a página e vamos falar aqui de mais coisas interessantes da vida da Priscila. Então a Priscila está com o namorado carioca. Como você vê, não temos chance. É verdade. Não, em questão de chance, eu nunca achei que eu tivesse. Ele ia dar um monte de camelo. Ela não quer falar. Eu vou falar para você. Eu vou falar para você. Pode ser que um dia, é muito difícil, é querer ganhar na loteria, na Mega Sena. Acumulado uns 30 milhões. Mas pode ser que um dia você encontre assim com a Priscila, numa noite. Ela para para te ouvir. Não, ela está muito triste. Ela tenha tomado umas seis garrafas de vodka. Aí é capaz, ela não sabe onde ela está, né, meu? Fazer a bondade. Aí é bem capaz, é. Aí você chega. Ela acha que é o... Mas isso é só Deus. Não, Deus tem que iluminar. Esse centímetro quadrado que você está ali. Se vai acordar, Deus é por amor na tua cabeça. Priscila, fala para a gente. Agora, tem que dizer uma coisa muito clara. Que não é porque ela é simpática e doce, entendeu? Porque ela cumprimenta todo mundo igual. Às vezes ela cumprimenta o carioca, ela vai achar que ela vai dar mole para o carioca. Ah, mas o carioca... Jamais ela vai dar mole para o carioca. Claro que não. Não, a pessoa acha. A pessoa acha. A pessoa confunde as coisas. Trata todo mundo igual, é, trata todo mundo bem. A pessoa confunde. Não, eu acho. Eu viajei com você e nunca confundi as coisas, japonesa. Espera aí, não fica, não fica com a japonesa. Dá bola para você. A japonesa não vai de chamar atenção para si. Eu estou falando na piscina. Eu estou falando o seguinte. Você não acha, carioca, que se Deus, se Deus, se um dia a gente está, sei lá, numa festa lá, vamos lá no coisa. A gente nem é convidado. O senhor da Vanessa... Ah, mentira, eu sempre convido a você. Fomos convidados para o... Um lugar bom, lugar bom. Las Leias. Las Leias. Fomos convidados. Fomos convidados para Las Leias, estamos lá no Martini Ski Week. Lá em Las Leias, coisa toda. Estamos lá com o Márcio Garcia e aí, Márcio. Beleza, Márcio, beleza? Márcio Matar é grande amigo. Paulinha. O Paulo liberou, Paulinha, tudo bem. Paola, né? E a Priscila está chateada, brigou com o namorado, não sei o quê. Aí você empurra a vodka nela. E ela não manda um engradado de vodka. Pode ser que aconteça, não pode? Eu não bebo a vodka. Não, eu sei, mas estou falando. Não, hielosênico, qualquer coisa. Metanol vai para seco. Pode ser, eu acho. Pode ser, não pode ser? Não, é claro. Você já ficou com uma pessoa que você nem imaginaria pudesse ficar com ela? Você se arrependeu depois? Tipo rolou, tipo rolou. Então você é uma pessoa extremamente emocionada. Eu tento. Então você escolhe mesmo? Não, não é escolha. Eu passei muitos anos casada e aí depois que eu fiquei solteira, obviamente acontece de você se interessar por alguém por vários fatores. Geralmente você não encontra uma pessoa bacana lá na balada, dançando. Acho que esses encontros... Não o livro entra não. Frentista do povo, né? Amigo do amigo. No carro em puro. No restaurante. Eu não acho que noite seja um lugar que você vai encontrar uma pessoa que vai falar, olha, o amor da minha vida. Entendi, entendi. Vou conversar agora seríssimo com essa pessoa. Entendi. Não há, não há, não há, não é essa possibilidade que a noite... Não, acho que é lugar pra você achar a gente ser legal. Aí você tem razão. É, é verdade. É verdade, você não conhece ninguém. O lugar seria um lugar bom? Não, restaurante, festa, diner, caseado. Eu vou numa festa na sua casa. Velório, velório, velório. Olha, eu... Velório é bom. Velório é bacana. A pessoa tá sensível. Velório, velório. Você chega a fazer um carinho, faz um carinho no defunto. Fala baixo. Deixa o seu avesso um cara sensível. Agora, uma festa na tua casa. A gente pode ir numa festa na tua casa e conhecer alguém bacana. Festa na casa do Carioca, na casa da Sabina, no ambiente bacana pra você conhecer alguém. Por exemplo, o Carioca, ele sai... Balada não, né? O Carioca, ele sai pra balada, sai pra balada, não conhecia ninguém, não conhecia ninguém. Você conheceu a Paula onde, cara? A Paula, o Vinícius que apresentou. É verdade. Mas não foi numa balada. Mas não escuro, faltou luz no local. Eu não concordo com você. Eu a levaria, eu a levaria. Não é porque o Anílio conheceu... Onde você conheceu a Pepela? Eu conheci no Chuteiro. Ai, que horror, Anílio! Que horror! Não tem problema. Pensa bem, o seu foi um encontro único. Não, não foi no Chuteiro, foi no canal. Não, não foi no Chuteiro. O Chuteiro. O que quer dizer? O Chuteiro. Posso falar? Posso falar? Não tem problema nenhum isso aí. Isso aí não tem regra. Não tem regra, a verdade é. Não, mas tem lugar mais propício e menos propício. Não tem regra, tudo bem. O amor, ele surge... Mas na balada é difícil. A do Carioca, ele quando você não bote, faltou luz à noite. Bola, o amor, o amor surge de um olhar. Eu entendo. O amor surge de um olhar. Eu entendo perfeitamente como eu estou dizendo. O que? Você é o Salsicha. Quando foi a primeira vez... Ah, quando o cemitério. Quando foi a primeira vez que você olhou e viu o Salsicha... Estava no Rabecão. E se apaixonou. Foi dó, isso foi dó. Foi pena. Sim, mas você se apaixonou quando você olhou. Fez chantagem com ela. Você também não se apaixona quando você... Não, foi igual vocês, Júnior. Não, não, não. Sai agora. O Júnior tá só lá. Aí aparece. Júnior. Isso aí que eu tava baixando. Olha isso, a minha cunhada tem que conhecer o Júnior. O infeliz do rapaz tá... Gente, ele é meu amigo. Para, vai. Vá ser. É a amiga da Júlia, a ex-namorada dele. Tá enroscando o chintel lá no pão de açúcar, né? Ah, nada a ver. Isso, tem namorado. Tá lá no Rio de Janeiro escutando o espaço de internet agora. Coitado do seu namorado. É, a Chifronela. O Renatão é gente fria demais. Coitado, só de dele. Você vai zoar ele, hein? Forte dele? Forte o meu, São Paulo. Você deve ter tacado uma lança em Jesus? Peraí, gente. Peraí, vocês estão muito... É o preço que dá pra morar com o outro. Agora todos voltam na área. Vocês estão muito excitados. Vocês estão muito excitados. Eu adorei. Vocês estão muito excitados com a presença da nossa cunha. Bom, também, né, filho? Por favor. A categoria. Não, é claro. Não, que eu te falei que se eu tivesse... A Priscila é uma mulher que você tem que levar para um jantar amazônico, meu querido Emílio. Nossa senhora, meu. Amazônico. Comer secóico ao Brasil. Jantar amazônico. O que é isso, cara? Comer um macaco, um saguírio. Eu fiz isso. Um índio. São comidas afrodisíacas, Emílio. O garoto me dá pena. Não dá pena, não. É bacana. Você quer pagar de sofisticado, mas você é um carioca. Não sabe jantar amazônico, meu. Deixa eu lhe falar. Você é um índio, cara. É mortadela, cupadinha. Você come mortadela. E daí, qual o problema? Deixa o carioca falar. Existe mortadela de quantos reais, Bola, mais ou menos? Olha aí, Bola. É caríssimo. Fala, carioca. Fala. Não, então. É uma mulher que você tem que levar um jantar à luz de velas e tal. Um jantar amazônico. O que seria um jantar amazônico? São várias comidas, Emílio. Fantásticas. É o rodízio. Não vou falar. É um jantar amazônico, hein? Vou fazer propaganda. Ai, como? Exatamente. Você gosta de comida amazônica? Não, não. Ah, é um requinte. Eu te conheço. Ai, ai, ai. Ninguém conhece a culinária da Amazônia. Ele inventou agora. Não inventei. Não. Eu vou te falar uma coisa. O senhor a levasse para jantar. O que você comeu? Eu comia no tucupi. Tucupi. No tucupi. Sim, mas... Eu adoro comer no tucupi. No peru, assim. É um pato no tucupi. Pato? Peru no tucupi. É sério. Filho, isso é do Belém do Pará. É pato? Não, nem peru tem. Não, não, não. Eu comia um... Meu, várias coisas deliciosas. Não, não. Eu comia mais uma, vai. É, é. Um bu. Várias... Um bu. Várias... Várias... Meu, é só você experimentar para você ver o que é gostoso. Tipo, você termina de comer... Aonde você comeu? Eu não vou falar o nome. Ele vai um bom mortadela. Aonde você comeu isso? Eu não vou falar. Onde é? Aonde? O nome do restaurante. Não vou falar. Não é para a gente falar. Agora você não vai falar. Elisa, Priscila, deixa eu perguntar, por favor. Alta gastronomia. Espera aí, só um segundo. Silma, seu namorado, falasse... Vamos a um jantar Amazônia. Amazônia. Você ia estranhar ou não? Eu ia um pouco. Mas você ia experimentar e ia falar, meu, como você é fantástico. É tonto. Não, a pessoa... É aí que se surpreendia. Todo mundo tem que ir a um jantar Amazônia. Vamos anotar. Mas... Muito bom. Não, não, não. Eu vou falar uma coisa para você, Emília. Agora é sério. É o próximo evento. Sempre. Vai, vou sugerir. O grande segredo de você conquistar uma mulher... Eu estou te falando nisso porque eu sou um bom conquistador. Eu não é convencida. Eu sou bom nisso aí. É o seguinte. A pessoa, de repente, desdenhar de um convite que você faça, ela vai e ela acaba se surpreendendo. Ela fala, pô, esse cara é interessante. Legal. Esse cara tem muita coisa para me mostrar. Porque a mulher gosta do cara que mostra as coisas para ela. A mulher não gosta de cara, vamos jantar onde? Ah, amor, é onde você quiser. Vou levar você num lugar agora que vai mudar a sua vida. Um jantar amazônico. Um jantar amazônico. É impressionante. Você imagina se começa a jantar amazônico e vai ter a primeira viagem. Não, você imagina. Você já pensou? Você já pensou? Eu vou te dar um endereço depois, eu não vou com você que eu não vou ter esse privilégio. Eu vou tocar uma música. Eu vou tocar uma música. Daqui a pouquinho tem umas pessoas de Christian Piora. Que hora? Que hora? Daqui a pouquinho a gente volta aqui no Pão. Jovem Pan Estamos de volta aqui no programa Pão e Fala Todo o Brasil. Agora chegou a hora de falar de osmose. Osmose jeans. Falar de moda, falar de elegância. Osmose jeans. Sabrina Sato, por favor, fale de osmose. Você que é uma pessoa... A osmose é o seguinte. Ela está fazendo sucesso no Brasil inteiro. Essa marca de jeans, entendeu? E ontem, quem assistiu o desfile ontem da Luciana Gimenez? Porque quando você assistiu o desfile da Luciana Gimenez? É hoje? Eu assisti ontem, está sabendo bem. Quarta-feira, Jumento. Ah, então vai ser hoje. Então assistam o desfile. Porque você vê como que pode usar as produções, entendeu? Você vê como pode usar calçadinhos, a sainha, tudo direitinho. E fica lindo. E comprar de presente, né? Para dar para as pessoas também, de vez em quando, é bom. Entendeu? É isso. Muito bem. E se você quiser participar da promoção Pânico nas Modas Osmose, você mande... Você entra no site agora, www.osmose.com.br. Terça-feira tem o sorteio de um kit aqui para você de todo o Brasil. Certo, Fininho? É isso aí, Emílio. O-S-M-O-Z-E. Exatamente. Chique no último. Para você ver o sucesso, nós estamos com 48 mil cadastros já. Opa! Porque as pessoas querem ganhar o kit da Osmose. Exatamente. Então, entra lá e participa. Exatamente. Isso é legal, Emílio, porque a marca vira marca quando você não lembra do produto. Um exemplo, os varovos. Muitas pessoas procuram peças com os varovos que ele virou sinônimo de cristais. Certo? Então, a Osmose é isso. Hoje a gente vê... Não, a Osmose é coisa de boiola. A Osmose não é coisa de boiola. Não, não. Eu estou dizendo assim, mas é o que deixa uma peça com valor agregado. Ah, exatamente. Uma tendência e tal. E a Osmose, resultado disso aí que está aí os cadastros, prova que as pessoas hoje estão pedindo a Osmose. Porque a Osmose é jeans, é malha, é blusa, é vestido, é acessório. É moda. Olha, você devia ser meu cliente. Tá vendo só? É verdade. Hoje está até difícil de falar de uma princesa com todo o respeito. Espetacular, olhos maravilhosos. Pois é. Vitória Secrets. Temos muita coisa em comum para conversar aí a respeito de trabalho, de resultado, que eu admiro o trabalho dela aí, muito bacana. E a moda é isso aí, não é mais um efeito estético, não é um acessório. Você já falou bonito. Ela é coisa de personalidade, de vida, né? Ela faz você se sentir bem. Olha só o look da Sabrina, do Bola, da Patrícia. Priscila. É muito legal. Estou sabendo o nome legal. Priscila, desculpa. Muito obrigado. Priscila, para você, Osmose, em nome do clânico. Muito obrigada, adorei. Uma peça maravilhosa. Eu perco até o nome. Esse figurinho, eu juro por Deus. Isso é uma figura, bicho. Isso aí, ó. Isso não existe, viu? Eu vou falar para você. Esse cara que está aí é o Fininho. Isso. O Fininho é lá de Cianorte. É verdade. Entendeu? Aí ele está vindo agora para cá. E o Bola está introduzindo ele nas noites, no cemitério. Não, mas só coisa boa. Você já ouviu falar do cemitério? Sim, o que é? Coisa boa. Você nem quer ouvir falar. Onde eles vão? Coisa maravilhosa. Boa. Então entra lá no site osmose.com.br e participa da promoção. Terça-feira tem um kit bacana para você aí. Você, de qualquer lugar do Brasil, pode participar. Japonesa, pode fazer a pergunta. Priscila, deixa eu falar outra pergunta. Ah, tá. É, por exemplo, assim, tem, dependendo do convite, tem até o traje que a pessoa tem que ir vestida. Se chega lá algum famosão, mas ele não está com o traje apropriado, você coloca para dentro ou não? Famosão pode até ter chinelo. É que assim, quando a pessoa tem uma sugestão, né, quando é festa black tie, vai escrito no convite, se a pessoa não vai vestida, a vergonha é para ela mesma, porque vai estar todo mundo vestido, menos ela. Aí não é barrado, né? Quando são artistas ou famosas, elas acham que estão acima do bem e do mal. Elas podem usar qualquer roupa, porque elas são celebridades. Como conviver com esse tipo de gente? Eu acho essa atitude caída. Você acha? Mas tem gente que fala assim, eu posso ir no casamento de pantufa, porque eu sou cara. Não, o nego vai dela, o nego vai do terno e tênis, entendeu? Eu acho que todo mundo vai olhar, todo mundo vai olhar e vai falar, gente, está de tênis. Mas fala que é estilão, não vem de tênis. O supla é assim. Ele vai todo louco, ele é em qualquer lugar, ele não tem muita. Mas o supla está tudo. Mas o supla o tempo todo ele está assim. Deixa eu perguntar, você gosta desse meio, dessas pessoas? Você está tão linda, tão maravilhosa. Nossa, como você está linda. Tipo Sabina Sacra. Ai, meu Deus. Você acha bacana? Eu gosto, na verdade, dos meus amigos, enfim, das pessoas que eu sei que eu tenho uma relação de verdade. Claro que quando você convive num ambiente social, tem muito isso. Oi, querida. Mas o mundo da moda não é assim? Eu acho que não só o da moda. Qualquer um é assim? Qualquer ambiente, eu acho. Qualquer ambiente que você não está se relacionando diretamente com pessoas que você conhece. Quantas pessoas falam, oi, querida, como vai? Como é que está o João? Eu viro e falo, gente, quem é? Não sei. A pessoa tem uma informação de você e você acaba sendo grosseira. Deixa o saco. Se você não demonstra a mesma coisa. A pessoa fala com você com uma intimidade. É verdade. A gente fala, gente, eu tenho que responder igual, né? Mas, tipo, se o cara é teu amigo, você chega e dá toque? Pô, velho, você está ridículo. Para. Você é brother, né? Não, se a quem a gente tem intimidade, a gente fala tudo, né? Se o seu amigo não te falar, quem vai falar? Muito bem, muito bem. As perguntas aqui continuam chegando. Você continue mandando sua pergunta, pânico na internet, ponto com, ponto BF. Eu tenho uma pergunta, Emílio. Eu tenho uma pergunta aqui da Adri de São Paulo. Ela fala o seguinte, que você é sempre lembrada como ex do Fábio. Isso a incomoda ou não? Você não está nem aí, para que dizem. Não me incomoda, mas é natural que haja sempre uma relação. Até porque a gente tem um filho, então toda hora fala que o filho é comigo. Então sempre tem essa coisa. Do mês, de quem, futuro, de não sei quem. Mas vocês dão super bem, né? Vocês dão super bem, né? Mas, é, acho que não tem nenhum problema. Assim, obviamente que profissionalmente, pessoalmente, eu gosto sempre de desvincular. Porque eu não sou ex, não é uma profissão. Então, eu gosto de ser lembrada pelo meu trabalho, pelo que eu represento. Não por causa do Fábio, apesar disso não me incomodar. Muito bem, muito bem. Carioca, carioca. É, até perdi o fio da meada aqui. Ah, eu tenho, então, já me encontrei, já me encontrei. Priscila, tem algum artista, assim, que esteja despontando? Um cara diferente, uma pessoa que você acredita no trabalho que você está colocando agora no seu escritório? Para você começar a iniciar um trabalho com essa pessoa? Alguma revelação que você está trazendo? Não, a Camila está agora com o Sérgio Abreu. Ele veio aqui outro dia, que é um menino muito bacana. Sérgio Abreu. Muito talentoso, que eu acho que vem com tudo. Ah, o Sérgio Abreu. O que vocês fazem na vida da pessoa? Por exemplo, pega lá. A Camila faz uma coisa. Pega a Sabrina Sá. Vixi, vocês não trabalham de... Ah, isso não tem um jeito mais. Não tem mesmo. Sem grassejos. Não tem grassejos. Ela é profissional. Você pega a Sabrina, a japonesa. Diz que agora ela está namorando e tem o Júnior... Ai, que gente, mentira. No pé dela. O Júnior cantou, a Sandy Júnior. Vai ser mentira. Sandy Júnior está namorando. Não, não, não. Você não pode ter amigos nessa vida. Aí ela saiu na balada com o Júnior e tal. Foi jogar sinuca às seis horas da manhã. Foi mentira. Não, isso é mentira. Foi. Isso é mentira. Ó, vamos falar esses fatos. Isso, vou estar falando da sinuca. É outro dia que o mendigo perguntou para você. Ela já saiu mais vezes. E quem viu foi uma amiga do mendigo. Isso prejudica a carreira de uma pessoa? É que ela não é atriz, né? Eu acho que, por exemplo, um ator para uma atriz, quanto menos informação o público tiver pessoal. Pessoal, é da vida pessoal. Da pessoa melhor. Porque embarca na história, qualquer história que você for contar. E, no geral, eu sempre acredito que a pessoa tem que deixar em evidência o seu trabalho. Mas você não acha que todo ator deve explicação de toda a sua vida para os fãs? Você acha que não? Acho que não. Acho que são duas coisas muito separadas e paralelas. Quanto mais... Agora, obviamente, você tem que ser coerente. Eu concordo que a prisão está falando, sabe o que acontece? Deixa eu falar. Ai, ai, pede isso. Eu acho que você tem que ter uma postura coerente. Se você é uma pessoa que está sempre expondo a sua vida pessoal, depois não queira mudar o jogo. Porque você deu essa abertura. O que eu quero dizer é o seguinte. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Você não acha que toda pessoa que aparece na televisão, que ganha a vida na revista, na televisão, que precisa do público, com a imagem dela, isso aí já é uma forma de que a vida dela tem que ser um livro aberto. Podemos arrancar algumas páginas desse livro? Não concordo. Você não concordo? Você acha que tem que ser... Eu acho que... Hora que precisa do público, o público está lá. Hora que você não quer, você fala... Não, são duas coisas diferentes, eu acho. Porque, assim, quando você escolhe ser ator ou atriz ou apresentador, quando você resolve que você quer ter essa profissão e o seu meio de comunicação, às vezes, é a TV ou rádio, você está escolhendo uma profissão, você vai lá, você faz a sua profissão, você faz a sua novela, você representa, você está dando o seu trabalho para o público. Agora, nada tem a ver com a sua vida pessoal. Eu sei, mas... Você faz lá, na sua casa, eu acho que as pessoas não têm participação. Eu acho que não. Vocês vão me desculpar, mas eu não concordo com você. Mas é verdade. Porque eu acho que é o seguinte. Aqui, agora, nesse programa, neste programa... Presta atenção. A gente está falando, sei lá, para 20 milhões de pessoas, certo? Tem 20 milhões de pessoas te ouvindo. Evidentemente, para essas 20 milhões de pessoas, você é uma pessoa da intimidade dela. Então, você deve isso aí. Mas é diferente. Esse é o seu ônus. Tem que chegar para todos os caras que chegam e falam que é ouvinte, quer saber da sua vida, você tem que responder. Você é obrigado a responder, dona Cristina e dona Gabrina. Não adianta esse papinho, não. Mas eu entendi o que eu brincava falando, porque é o seguinte... Na hora do bem bom, de assinar contrato de milhões, todo mundo quer. Eu entendi. Na hora de pagar o ônus, para... Não, eu entendi, não precisa estar falando. Porque é o seguinte, se eu vejo um cara, por exemplo, assim... Não tem isso aí, não. Tem que pagar o ônus. Tem que pagar o ônus. Tem que pagar o ônus. Tem que pagar o ônus na praia. Tem que pagar o ônus. Aí sai uma foto lá. Mas está o Antônio cuidando dos filhos da praia, beijando a mulher, não sei o que. Problema é dele. Aí ele está lá fazendo um vilão. É paparazzo. Eu... Eu paro de acreditar no vilão dele, porque eu vejo que ele é uma pessoa boa, não sei o que, entendeu? É isso aí, não. É uma boa... Não roubado de você. É verdade, enfim. Quando a personalidade da pessoa passa a ser mais forte do que a personagem... Ah, então você quer que ele está na rua matando os outros e roubando o que é um vilão? Não, mas quando a personalidade da pessoa ultrapassa... Maria Dorençal. Ah, a personalidade do personagem é ruim nisso. Não, eu ainda acredito que tem que ser separado. Se não, só porque você faz televisão, você tem que contar com quem você está saindo... Você tem que contar tudo. Que a sua mãe teve... Você tem que contar tudo que perguntarem para você. Então, lógico. Porque você deve explicar isso. Eu não acho que você deve nada. Você está trabalhando. Deve. Você deve explicações. E faz para o público. Então... Então você deve explicações. Você não é muito radical? Não, mas eu acho que você está sendo radical. Não, não. Eu gosto de encontrar uma pessoa no aeroporto e você abraçar com uma intimidade. Você não conhece ela. Eu sei, mas você deve isso a ela. Não, você deve falar oi, querido. Eu rezo para os meus ouvintes. Não, eu rezo para os meus ouvintes. Eu rezo para o cinto do autógrafo. Como vai seu filho? Seu filho vai bem. Tem que todo mundo bem. Mas quando eu abraço, se pedir para encochar, eu não gosto. Quando você trabalha com força bem, ela está bem. Eu acho que é um limite muito tempo. Você é mulher, te pedir um beijo. Te dá um beijo. Um beijo. Na boca. Ligo para a mãe. Falei aí, tudo bem? Deixe o recado na secretária. Muitas vezes. Aí, me dá aí o Silvio para a minha mãe. Eu pego lá o celular, preparo. Mas oi, mas oi, 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 velho. Aoi. Pode ter com a minha namorada. Falo, falo. Eu acho que tem uma manha. Quando o público chega muito excitado, você fala, calma, ninguém se machuca, vem aqui e tira uma foto, que aí o cara se sente à vontade com você. Mas eu acho que você pode tirar uma foto. Agora, há uma diferença de você sentar e falar, vamos tomar uma cerveja. Eu sento. Minha vida está ótima. Eu sento. Não, mas por exemplo, você, minha querida Priscila, você é uma pessoa bacana, você é uma pessoa educada, você é uma pessoa gentil. Com aciar. É, não tenho nem... Podre estirpe. Nem, não tenho aqui para falar. Palavras. Por exemplo, se eu chego para você e falo, por exemplo, porque isso a gente quer saber. Uma mulher tão bonita, tão simpática, tão elegante. Verdade. Tão cheirosa. Fina. Você quer saber, você está com alguém, você não está? Porque isso faz parte do nosso sentimento em relação a você. Aí a pessoa chega e fala para você, vira para você e fala assim, olha, a minha vida particular não interessa a vocês, somente uma parte. A Dona Paula, segunda-feira. Ah, é muito arrogante, meu amor. A Dona Paula. Meu estado do Paraná. Eu acho uma coisa arrogante que você tem que falar. Não é? Exatamente. Eu acho que o limite é tênue mesmo, do quanto você pode trocar com as pessoas sobre a sua vida. Mas eu ainda acredito que tem que haver uma separação, porque senão você tem uma assessoria de imprensa, para quê? Para ficar dando satisfações na tua vida? Igual as pessoas coligando, ai, fulano, namorou, não namorou, está pegando isso aqui? Gente, eu não sei. Isso não é importante. Isso é bacana. É muito importante. Agora, você é uma coisa. É o que movimenta. É o que movimenta esse mercado. O que movimenta, na verdade, é uma indústria de revistas semanais. Isso é o que movimenta, por exemplo, o caso, o caso da Sabrina com o Junior. Gente, para de que eu vou falar nisso. Ela não para de cantar. O Renato está tindo para a internet. Vamos pular, vamos pular, vamos pular. Então para de sair com o cara. Vamos pular, ela canta direto no carro. Ai, que mentira, que canta, gente. Ela está com o CD e DVD, a primeira estação. Ai, gente, ela sai junto com a gente, será? Ela estava no estacionamento ontem, abriu a porta, ela. Abre a porta, mariquinha. Gente, para de ficar brincando. Aquele filme dele mesmo. Ela tem aquária, aquária, aquária. Olha, essa é a vida. Aquária, sei lá. Essa é a vida. Priscila, eu queria agradecer muito pela presença. Infelizmente, para... Para almoçar no restaurante amazônico. É, moço. Restaurante amazônico. O restaurante do Cerrado. A culinária amazônica. Maravilhosa. O restaurante do Cerrado. Muito bem. Então, os próximos eventos aqui que ela vai estar fazendo, dia 21, amanhã, não é? É o show da Vanessa Falabella no Clube Rec, que é uma casa aqui de São Paulo. Tem também a Copa Já Foi, o Martins Kiwi. Você, querido pobre, evidentemente não vai ser convidado. A não ser que você tenha uma bufa e ir até Las Lenhas, no Chile. É Chile, né? Las Lenhas ou no Chile? É Argentina. A gente não fez. Ah, Las Lenhas é Argentina. É Chile, é Portijo. Portijo e Vale Nevado. Isso, não é? É mais chique? Qual é mais chique? Acho que Portijo. Portijo é mais chique? Eu não sei. Eu também não sei. Eu sei que Bariloche já foi. É, deixa eu ver. Bariloche. Tem o Fashion Run também. É nego de rasgada esse ano. Fashion Run. A corrida. Sim. Ah, o Fashion Run. Ah, isso é legal, isso é legal. Acho que eu vou aguentar a corrida. Que vai ser dia 1º do 7º. Vou tentar. Você vai convidar a Sabrina. Quem você convidaria? O modelo do Rio ou o Júnior Lima para fazer par com ela? Companheiro, companheiro. Olha, eu não vou tomar partida, vou convidar só ela. Muito. Ela leva quem ela quiser. Muito bem. Priscila, obrigado por você ter vindo. Obrigado. Sucesso para você. Tá? Valeu mesmo. Obrigado. Muito bem. Priscila Borgo Nove aqui no Pânico na Jovem Pan. Esse programa é um lixo. Pânico na Jovem Pan. Muito bem, vamos encerrar o programa de hoje. Não é que tivemos aqui esta presença encantadora de Borgo Nove. Priscila, presença de Christian Pior nesse programa. Esse é o gênio. Isso aqui é Christian Pior. Isso, engraçadinho. Com aquele seu jeitão. Meninão. É. Jeitão menino. Olá, Christian, tudo bem, querido? Tudo jóia, gente? Tudo jóia, metade bisuteria. Adoro. O que é a bisuteria, o que é? Tudo jóia não, metade bisuteria. Você, né? É caído, né? Você é o vesgo de Uberaba, né? Vesgo não. Olhar de Sandra Breia, que Deus a tenha. Para o que eu vou falar, querido. Muito bem. Vamos embora? Vamos embora, vamos embora. Amanhã? Vamos embora. Quem queremos amanhã, carioquinha? Gil Melândia, hein, Deus? Deus que Deus. Gil Melândia. Não, é quinta-feira. Não, amanhã. Não é quinta. Amanhã? Não, amanhã é Nat Roots. Ou. Ué. Eu só vejo. Tá sabendo bem. Eu só vejo. Eu só vejo. Gil Melândia, que eu sei. Não é quinta-feira. Amanhã é Nat Roots. Amanhã é quinta, querido. Gil... Quarta, quinta, Nat Roots. E sexta, Gil Melândia. Falaram Gil Melândia. Se falaram, quem é o responsável? Não é você? Não, não tem que checar nada. Beleza. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eles não desistem. Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair da terra. Acabou mesmo. Acabou. Acabou mesmo. Acabou mesmo. Amém.